Opa! Fogas pro canal, aqui é o Max e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí mais uma estratégia muito insana, beleza? Aqui no meu canal e dessa vez vai ser uma estratégia que eu tenho usado bastante nas minhas lives, tropa. Essa estratégia aqui dá pra você usar tanto camperando quanto ruchando, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar usando ela meio que ruchando mas você pode aí adaptar ela com a tática do gás, com a tática do medasafe, tanto faz, beleza? Eu só peço uma coisa pra você, se você quer pegar mestre mesmo, cara, se tu clicou aqui pra ganhar ponto pra pegar mestre, assiste o vídeo do início ao fim que eu vou estar te explicando toda a estratégia Agora, se você não quer, já sai do vídeo porque esse vídeo é pra quem quer ganhar ponto Mas enfim, bora ruchar no cara aqui, deixa eu pular aqui, já demos pro lado Tentei, tentei, tentei matar o cara, não consegui, peraí, atirar, voltamos e já demos o capo Tem uma mina terrestre ali, deixa eu ver se tá, eita, o cara não ativou não Pensei que o cara tinha ativado a mina terrestre e não fez barulho, né, que já havia acontecer Mas enfim, rapaziada, já matamos o primeiro, já pegamos o nosso token Então, cara, essa estratégia aqui é muito fácil, beleza? É muito fácil Antes, deixa eu só fazer a brincadeira do like pra gente poder já explicar a estratégia E se livrar da brincadeira do like A brincadeira do like de hoje é a seguinte Se você aí quer ganhar todas as roupas da incubadora, beleza? As seis roupas da incubadora, três masculinas, três femininas Você deixa o likezão e se inscreve no canal Agora, se você não quer ganhar a incubadora, achou a incubadora feia Você só deixa o likezão e se inscreve Se você quiser ajudar meu canal a crescer Pois tamo na luta aí, rapaziada, rumo a 400 mil seguidores, beleza, tropa? Enfim, vamos lá falar sobre a estratégia A estratégia de hoje, rapaziada, que eu vou estar trazendo pra vocês É a estratégia que eu chamo de Rota do Padu, beleza? É uma rota onde eu sempre faço nas minhas lives Tanto pra jogar ruchadão, quanto pra camperar, não importa Pera aí, vou tentar pegar o cara aqui, já deu um 17 nele Vai tomar o famoso, tentei puxar o capa, não consegui agora e toma Eita, família, já tomou o capa, rapaziada Eu tô com a sense Pra quem tá assistindo minhas lives, tropa, eu tô full, full com a sense Tô dando muito, muito capa Essa partida aqui é uma partida que eu fiz em live Então você vai poder ver aí, beleza? É mais ou menos como são as partidas em live Só que a diferença é que lá eu troco ideia com vocês Converso, respondo, jogo com vocês Tô jogando com vocês todo dia Então deixa eu fazer só uma propaganda rápida aqui Antes de a gente começar a falar só da estratégia Rapaziada, estou fazendo live todos os dias, beleza? De 2 às 8 De 14 às 20 horas Todos os dias eu tô fazendo live na plataforma roxa Pra quem não sabe onde é, basta você ir lá no meu Insta Robomax Games FF Que eu sempre tô falando com vocês lá nos stores Tô falando pra vocês arrastarem pra cima e tal Mas de qualquer forma eu vou deixar o link no comentário fixado Vou deixar o link também na... Como é que fala? Na descrição E é isso rapaz Então bora lá Rota do pá do família Primeira coisa a se fazer É cair ali, beleza? E upar no caminhão Upar no caminhão Segunda coisa Você vai vir nessa direção aqui Rapaziada Pra gente tá upando o colete pro 4 Já tamo de colete muito bom Já tamo de um capacete muito bom Então tipo assim, cara A estratégia Essa estratégia é muito, muito, muito fácil E também tem até um bug aí, mano Que é o bug do colete infinito Mas isso aí eu só vou estar ensinando pra vocês Em outro vídeo, beleza? Esse vídeo aqui é só pra mostrar a rota de upador Eu vou mostrar pra vocês aí O máximo de upador possível Eu falei certo? Nem sei se eu falei certo Upador, né? Enfim Não sei como é que vocês chamam Eu chamo de upador Então rapaziada Já upamo o colete Já tamo de colete 4 Já tamo de capa 3 Achamos o silenciador aqui Já tamo muito bem equipado Então Se você é um cara que campera, mano Se você é um cara que vai jogar camperando Você já pode camperar Tá ligado? Eu aqui vou estar mostrando pra vocês Se você não tivesse o colete 4 Já tô de colete 4 Já tô bem equipado Mas vamos dizer que eu estou Sei lá De colete 3 Vamos dizer que eu peguei o colete 1 O pepo 2 Lá em Brasília Aqui é o pepo 3 Agora a gente vai estar indo Como se fosse pro 4, beleza? Você vai sentindo o forge E no caminho tem muito, muito upador Beleza família? É, eu não vou cortar o vídeo Porque o último vídeo que eu postei Eu dei uma cortada e falei pra vocês Que se vocês quisessem a tática do upador Pra vocês pedirem Muitos de vocês pediram Esqueci até de falar pra vocês Rapaziada Que cara Eu tenho que fazer um roteiro Eu vou começar a fazer roteiro Nos meus vídeos Porque aí se eu não esqueço De falar algumas coisas Espera que um cara parara ali Já tomou o famoso Tô treinando de AK Pra quem tá vendo minhas lives Tá vendo que eu tô insano de AK Mas a arma que eu tô mais afim de jogar É SVD Se eu achar SVD Eu vou jogar com ela Pra alguns SV peito Pra mim É Eita que rapaziada Eu tô falando tudo embolado Pra mim SV Deus Porque rapaz Eu tô dando muito capa com ela Pera aí Ali era uma byte Tinha uma byte aqui Não tinha? Pegar byte Ficar de AK e byte Só não posso deixar ninguém chegar perto Só não posso deixar ninguém chegar perto É Pelo visto eu não vou ficar não Ai meu Deus do céu Eu achei que eu ia ficar de AK e MP5 Pelo visto eu não vou ficar não Já que eu não peguei ali Enfim Desculpa gente Me confundi É que o cara joga o dia todo Tá ligado? Ou será que eu vou pegar? Eu tô na dúvida mano Pera aí Vamos ver que arma que a gente vai usar Tá Não vamos usar a AK não Enfim rapaziada Foi mal a confusão É que cara Ontem eu joguei Mais 6 horas seguidas Tá ligado? Então eu esqueci qual era essa partida Agora eu lembrei Essa partida aqui vai ter muito capa E Eu só sei que a rotação é do padu Porque toda vez que eu caio em purgatório Eu faço a mesma rotação Beleza? Que é a rotação do padu Enfim rapaziada Tá vendo aqui? Tá vendo aqui ó Vou botar até uma bandeira aqui Rapaziada aqui Era pra ter um padu Não tem um padu aqui Porque aquele cara que eu matei Estava usando o padu Tá ligado? Aquele cara que eu matei Tava usando o padu Depois ele foi pro lado ali Eu matei ele Então Ali Era pra gente blindar O colete Beleza? Então Fica atento aí Beleza? Todo lugar que eu botar a bandeira É onde tem o padu Você vai testar na tua casa Beleza? O que eu quero que você faça Eu quero que você assista esse vídeo todo No final do vídeo Você ou vem pra live Beleza? Que eu vou tá fazendo essa tática ao vivo Ou então Tu já vai lá testar a tática Beleza? E eu quero que você deixe nos comentários Eu tava com tal colete Fiz a rotação Terminei a partida com tal colete Eu tenho certeza Que até se você achar o colete 1 Em Brasília E fizer essa rotação Você vai pegar O colete 4 blindado Você pode ver Que pouca gente Faz essa rotação Tá ligado? Aquele cara ali Que eu matei Vocês podem ter visto Que ele pegou Um mapa do tesouro ali Tinha uma caixinha Aqui também tem o padu Já tamo com o colete blindado Beleza? Então a gente vai tá indo ali Pra foge Beleza? Lá no bingolão Lá sempre tem o padu Se não tiver Porque vai ter gente Que usou Mas enfim rapaziada Essa rotação Por que que essa rotação é boa? Mano Primeiro Que pouca gente usa Beleza? Então você vai tá bem equipado E não vai correr tanto risco Assim de morrer Segundo Se você tiver melhor equipado Quando você for uma trocação 1x1 Ó Tem um cara aqui Tá vendo? Deixa eu matar ele aqui Já tomou O famoso Esse cara eu tô afim de dar capa nele Ó aqui o outro padu Tá vendo? Vamos botar o pano aqui Melhor não né? Vai que o cara ferra o nosso colete Então Tá vendo? Já tinha outro padu ali Então Se eu já tivesse de colete 1 Vamos dar um exemplo Tava de colete 1 O peipa 2 em Brasília 3 ali embaixo 4 ali perto de foge E o quinto seria aqui agora blindado Então vamos lá Já botei o gelo Vai tomar o famoso Eita família Nem clicou Na moral cara Eu tô ficando muito rápido Rapaziada Tô ficando muito rápido E cara Pode ter certeza Que eu vou fazer um vídeo De como jogar de AWM Rapaziada Eu só tô esperando O meu canal voltar a monetizar Rapaziada Meu canal tá sem propaganda Então se você chegou até aqui nesse vídeo Chegou até aqui nesse momento Já deixa aquele like Se você esqueceu Se inscreve aí Porque cara Meu canal não tá monetizando E eu não quero ter que falar isso todo vídeo Tropa Ó Peguei o colete 2 do cara Pra mostrar pra vocês Que dá pra virar o colete 4 Se a gente fizer a rotação certa Vamos tentar? Então bora lá Rapaziada O colete 2 do cara Vai virar o 3 Então rapaziada Eu não quero explicar pra vocês Todo vídeo O motivo do like Ser tão importante pra mim E meu Deus Tinha um colete 3 ali Que dava pra virar o 4 Eu sou muito burro Mas serve pra eu ensinar vocês A rotação Enfim rapaziada É o que eu tava falando Ah tá Como meu canal não tá monetizando Cara Meu vídeo não tá entregando Pra muita gente Não tá entregando Pra todos os meus seguidores Você pode ver aí Que antigamente Com menos seguidor Eu tinha mais vil Por quê? Porque o meu canal monetizava E olha aqui rapaziada Do colete 3 já vamos pro 4 Tá vendo mano É muito fácil Essa rota não tem como Tropa Já estamos de colete 4 De novo Muito, muito fácil Vamos tá indo ali em cima Pra ver se tem upador Se tiver upador A gente pega Se não tiver Vou mostrar pra vocês Onde é que é Que teria esse upador Beleza tropa? Enfim gente Partida tá fácil Tá ligado? Tá bem fácil É... Quando eu ensinar vocês Jogar de AW Vocês também vão jogar Igual eu tô jogando Vocês podem ver Que eu não sou Pro player de campeonato Eu sou pro player Jogador solo Tentar quebrar aqui o carro Vamos tentar dar um capa nele aqui Vai sair do carro Já tomou Nem deu tempo de dar capa Mas vamos ruxar nele rapaziada Vamos ruxar nele Os caras fazendo a tática do gás Eles devem estar mal luteados Porque eu peguei tudo Peguei todo o zupador E vai tomar Deve estar aqui no gelo Eita família Já tomou o famoso Já matamos 5 Rapaziada Tá vendo como é que tá fácil Matar os caras? Por que que tá fácil mano? Porque os caras estão fazendo A tática do gás Que na minha opinião É a melhor tática Pra pegar mestre Só que eu mano Eu aqui eu tô no gás Só que eu fiz a tática do upador Então tipo assim Eu tô melhor equipado Do que os caras Tá ligado? E olha aqui rapaziada Aqui que estaria o upador Mas o cara usou Beleza? Aqui que teria o upador Mas o cara usou E você que chegou Até aqui no vídeo Eu acho que eu esqueci De falar Se eu esqueci Vou falar agora Se eu não esqueci Me desculpa as tropas Porque cara Hoje eu acordei muito cedo Tá ligado? 8 da manhã Pra fazer esse vídeo aqui Então eu já acordei com sono Então as vezes eu posso tá Falando tudo embolado Peço desculpa pra vocês Vou dar uma roteirizada Pro vídeo ficar melhor De vocês verem Mas enfim Rapaziada Eu falei pra vocês Sobre o código Sobre a incubadora Brincadeira do like Foi sobre a incubadora Pra quem não sabe A galera não tá deixando Mas a gente botar Codiguinhos nos vídeos Se não Eu tava postando 2, 3 codiguinhos por vídeo Pra atrair mais gente Já que eu tô sem monetização Eu preciso muito Atrair um novo público Já que o público antigo Não tá sendo monetizado Desculpa Não tá sendo Avisado dos meus vídeos Mas Já que eu não posso Entregar Codiguinhos no No vídeo Que que eu vou tá fazendo Rapaziada Eu vou tá trazendo Codiguinhos No privado de vocês Então pra você participar Tem duas opções A melhor opção Claro É você vir pra live Que na minha live Todo dia tem gente Saindo com o codiguinho Ontem teve ganhador O ganhador foi até um cara De Portugal Que ele não tem diamante Nem em Portugal Nem no Brasil Então Conta do Brasil dele Vai tá gemada Que a gente deu a incubadora Toda pra ele Então se você quer participar A primeira coisa Claro é vir pra minha live Minha live é de duas às oito Então se tu tá vendo Esse vídeo de duas às oito Mano Corre lá no meu Instagram Arrasta pra cima Lá nos stories Que eu tô botando Pra live Mano Sempre bota lá Live on Arrasta pra cima Mano Ali tem o padô Beleza tropa Esqueci de botar a bandeira Ali onde eu apontei Tem o ocupador Mas enfim Então Se você tá vendo Esse vídeo De duas da tarde À oito da noite Corre lá no meu Instagram Pra você ver Todas as notícias Nos meus stories E arrastar pra cima Pra já cair no bailão Participando do sorteio Beleza rapaziada Tenho jogado com vocês Tô jogando squadzão Tô fazendo partida Personalizada pra vocês Galera me deu aí Quinhentas salinhas Pra fazer pra vocês Então tá insano Beleza tropa Aqui também tem o ocupador Não tem Porque usaram Mas aqui tem Beleza rapaziada Então Aqui também é outro local Que tem o ocupador Mas enfim Fui só ver se tinha um cara ali Porque eu pensei que tinha O cara na verdade não tá ali Tá no outro lugar ali E aqui que é o ocupador Aqui onde eu tô em cima Vou até botar a bandeira Pra vocês saberem E tá A outra forma também Pra vocês conseguirem Entrou a pós Já tomou 120 E já tomou mais um capa Mano Tá muito fácil Dar capa de AW Depois que eu descobri Um segredo aí Que eu só vou contar em vídeo Rapaziada Eu só vou contar pra vocês no vídeo Porque se eu contar agora Muita gente não vai ver o vídeo E se você não ver o vídeo Você vai perder As dicas completas De como jogar de AWM Então Já ativa o sininho Que quando sair Meu amigo Vai ser insano Vai ser um vídeo muito 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 bom Que a galera sempre pede Mas enfim Você que chegou até aqui no vídeo Mano Eu vou fazer uma brincadeira com você Aqui embaixo Você bota assim nos comentários Como pegar mestre Beleza Por que eu quero que você fale Como pegar mestre Porque se você chegou Nesse momento do vídeo Só você vai saber Qual é a senha Pra participar do sorteio Beleza E aqui também tem o padô Tropinha Tem um cara ali me atirando Aqui também tem o padô Beleza Vou marcar aqui pra vocês E depois eu vou ensinar também Um bug de padô Pra vocês Que vocês vão ver Que a gente vai conseguir Botar o colete 10 Tá ligado Colete 11 talvez 11 é difícil Mas o 10 É fácil Enfim Comenta aqui embaixo A senha Beleza A senha pra participar do sorteio Por que tem senha Max Por que tem que botar essa frase Porque mano Tem muito seguidor Que não é seguidor fiel É interesseiro Se você chegou até aqui Você é um seguidor fiel Você sim merece Ganhar alguma coisa minha Então chega aqui embaixo Nos comentários E bota Como pegar mestre Dá espaço E bota seu ID Beleza? Que aí eu vou estar Sorteando os comentários E vou estar dando Beleza? No privado Do ganhador Lembrando rapaziada Se eu ver que o ganhador Tem muito emblema Tem muito Já é todo gemado Tem 400 emblema O cara é todo gemado Mais gemado do que eu Eu vou estar sorteando de novo Pois a Garena já falou pra mim O codiguinho é pra ajudar Quem precisa E por que que a gente parou de dar Opa tem um cara que vai Ih vai tomar capa Ó Toma Sabia que ele é mano Uma coisa Um defeito de vocês mano Que eu vejo muito a gente fazendo Ficar andando reto mano O cara foi andando reto No mesmo ritmo Já tomou capa fácil Vamos matar outra aqui Então só pra finalizar Bota aí Max E vai tomar capa também Tá parado e vai tomar capa Ai meu Deus do céu O cara andou Achei que não ia sair capa Mas saiu mais um capa Meu amigo A galera vai me reportar Pra Garena Tropa A Garena vai me ligar Max Que parada é essa aí Tá usando hacker Max Eu vou falar pra eles não pô Eu só descobri o segredo Dos melhores AWs do Brasil Desculpa do Brasil Dos melhores AWs do mundo E estou me tornando Dos melhores AWs do Brasil Lembrando rapaziada Eu não estou falando Que eu sou o melhor AWM De campeonato Tropa Na minha opinião Os melhores AWMs De campeonato Vou falar um nome só Porque são vários E se eu falar Dois Falar três E esquecer alguém A galera vai me bater Então O melhor AWM Pra mim Na minha opinião atualmente É o Jordan Beleza E jogando solo Rapaziada Desculpa Mas eu me considero Um dos melhores AWMs Jogando solo Beleza Se você não considera Eu respeito sua opinião Tá ligado Mas pensa comigo Se eu não considerar Quem vai considerar Tá ligado Se eu não acreditar No meu potencial Quem vai acreditar E é com esse recado Que eu finalizo o vídeo Pra vocês Agora vamos só matar os caras Rapaziada Dessa rotação aí Vocês viram que é muito insana Nosso colete tá quatro Capa três Com essa rotação Cara Você vai ganhar muito ponto Vou te dar uma dica Se você quer ganhar ponto Pra caramba Se você não quer jogar Rushedon igual eu Tô jogando aqui O que você faz Faz a rota do pador Depois fica no gás Segura um, dois, três gás Depois tu sai e mata todo mundo Beleza Agora se tu quer jogar Rushedon igual eu Faz essa rotação Que eu fiz Opa Tem dois caras me atirando aqui Um lá em cima Um aqui embaixo Rapaziada Desses dois aí Eu quero dar pelo menos um capa Ó o cara tá parado Vai tomar isso aqui Eita Eu não consegui dar capa Não Me engasgou Mas já matei mais um E agora é um x1 Tropinha Quem confia Digita um aí nos comentários Eita família Nem clicou Rapaziada Agora eu vou falar Dica final pra vocês Além de você treinar Você quer ganhar ponto Jogue no gás E no final você rusha Beleza Agora se você quer só treinar Desce tua conta pra platina dois Platina três Joga rushadão Igual eu tô jogando aqui Até chegar no de uma dois De uma três novamente Essa partida eu tô platina quatro Eu desci minha conta pra platina dois E fui dando buia do platina dois Até a platina quatro Se você quer me acompanhar Só vim pra live Rapaziada Bagaçamo Tamo junto Valeu Falou E até o próximo vídeo Tei 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 Vem pra live Doidão Tchau Tchau Tchau